Só que, lembra que eu falei para vocês que o Spark é um indigno de processamento em memória, beleza? Ou seja, ela processa em memória. E na caminhada do Spark, o que o Spark como um todo entendeu? Que ele conectava em várias fontes, trazia esse dado para o seu processamento e escrevia esse dado para fora dele. Então, ficou muito claro e muito latente a necessidade de ter um indigno de armazenamento. Por quê? Porque todas as outras grandes indignos de mercado começaram a investir tanto na parte de processamento e ou na parte de storage. Então, uma das grandes faltas do Databricks, na verdade do Spark como um todo, é como eu irei criar uma indigno eficiente de acesso a dado. Porque, até o momento, a gente tinha o formato parquet, que é um formato de dados otimizados open source, como o melhor formato para que fosse consultado o dado do Spark. Mas ele era um arquivo, eu precisava de um indigno de storage, um framework de storage extremamente interessante. Então, em 2019, a gente vai entrar em detalhes sobre isso aqui, houve a criação do Delta Lake como open source, um framework de storage, e ele foi aberto lá no Spark AI Summit em Amsterdã, e eu tive o prazer de estar lá com o Matheus nessa conferência, onde não foi o Ali Godzi que fez, tá? Tá errado isso no Wikipedia. Quem fez a abertura dele foi o Matheus... A abertura do Keynote foi o Ali Godzi, mas a entrega do Delta Lake como open source, quem fez essa entrega foi o Matheus Zahari. Tá? Então, ele entregou isso para a CNCF. — A rock life... — E a rock life... —